O Eren fez a vida, ele é ligeiro, tocou por dentro mais uma vez com o negão, o negão botou pra correr e olha quem! Que que é isso, Iliano? O zanheirão fez o malaparismo e ali quase que entrega o gol! Olha Romero, olha Henrique, tocou curtinho, vai chegando passar por todo mundo, branquinho, vai pra correr e com o Edinho de Borel, olha quem joga, tocou com o Lulinha, botou o Lulinha na fogueira, mais uma vez com o Teta, Teta vai fazer o lance por cima, olha Júnior, mais uma vez Júnior, passou, Sérgio, não tinha pra ninguém! Sebastião, mais uma vez com o branquinho, toca curtinho, Sebastião, a bola sai essa lateral que favorece a Serra Branca, tá tudo igual, um para a Serra Branca, um para a outra do céu, que tá jogando aqui no campo da mata, um campo muito bom, e assim favorece, favorece o jogo, para as duas equipes, um campo bom é outra coisa, né Iliano? É isso mesmo, só não pode chover, né? Isso, só não pode chover que o campo da mata é, tem um... Uma lagoa Uma lagoa, né? Tem um rebaixo ali e assim acumulamos água Já veio contratar com o Ju, chega, para por ali e mata a jogada, Teta Olha Lulinha, recebe, troca com quem? Com o Nena, paredão Chega Lulinha mais uma vez Bota para correr com quem? Com o Alain, Lulinha, pai e filho, chega com tudo Tocou com o Alain mais uma vez, curtinho Olha ele, já ficou, olha negão Negão, olha Olha o agucho Tocou com o agucho, olha a teta Mais uma vez, negão Passou, o pé por dentro Olha o Wesley O Wesley só ajeitou, bateu, prensado Pira por dentro, mais uma vez, teta Chega na briga Erinha, mais uma vez, Erinha Enfeitou para cima de teta Olha o negão Olha o branquinho, olha o chuto, olha o branquinho Bateu e o goleiro Braz fica com ela Deu um efeito danado na bola, mas o goleiro Braz fica com ela Olha a Nena Opa Já tinha falta ali, mas manda seguir Tocou nele e ele se abaixou e manda seguir, hein? Liga por dentro, fica comigo Liga mais uma vez, conselho Fez a fita Passou uma delã Enfeitou, voltou Está na marcação dura Bota a gente para correr agora Ele vai tocar em cima do pé Para o adversário Olha o Lulinha Jogou com Nena Botou, puxou com a esquerda E olha quem vai chegar na gateta Deixou de enrolar para Junho e Pateu E pega muito mal Serra Branca chega com tudo Chega com tudo O treinador gênio vai levar a mão à cabeça Com uma bola dessa Sebastião, mais uma vez No meio do canto Sebastião Olha para ele Agora vai para cima de Branquinha Branquinha faz a fita Na cara do gol Wesley manda para fora O Wesley Chega com tudo ali Manda a chuteira na bicha E ela sobe muito alto Sobe muito alto Um para a Serra Branca Já vem o goleiro Braz Com ela Toca com o Alan Olha o Romero Vem lá à direita Tocou por Tintunino Voltou para puxar Tem uma marcação mais uma vez Ele toca com o Alan Avisa para o Alan Que vai tocar Recebe com o Romero E assim Vem para a jogada Deixa com o Morel Morel vai mandar essa bola lá dentro Morel já está olhando Morel está machucado Mas aí derdei essa bola Foi jogada Passou para todo mundo Olha o goleiraço O goleiraço do alto do céu Olha o Juninho Juninho Bota Branquinha para correr Sebastião Toca curto Como era Valeirinho Bota para correr Já tem a mão Com o Augusto Manda seguir Já tem uma falta ali Olha o Juiz estava em cima Já tem cartão Vai dar cartão Tem um cartão para Sebastião Olha o Juiz Olha o Juiz O Juiz está dando uma dura No Treinador No Treinador O Bamião levou uma dura ali Toma mais um cartão amarelo Vai expulsar Ele falou que se está conversando muito Vai expulsar O Juiz está botando moral Tem um conversinho ali E o Juiz Está discutindo aqui ainda Vai autorizar Vai autorizar agora Autoriza Olha Chega ali Sebastião E olha o Negão Negão que é o Danilo Chega com o Teta Trocou o Coutinho com o Teta Opa E olha a falta Aí o Juiz Já estava em cima do lance O Juiz está atuando muito bem Agora ele está em cima do lance Não sei o que foi que houve Que no segundo tempo Agora ele está mais atento Está assim Ele está apitando em cima do lance Não está deixando passar nada Nada Agora só que ele está se perdendo Na marcação da barreira Uma hora ele marca A posição da barreira Um pouco comprida E outra hora Ele marca um pouco O curso Mas é assim mesmo O que importa é que ele está atuando muito bem Até o presente momento Ele fica na linha de impedido E vai autorizar Olha o Júnior O Júnior vai mandar três dedos Mandou três dedos Mas a bola pega muito mal O Júnior pega muito mal Olha o Sebastião Toca lá com o Igor Ele lá à direita Igor vai se sumindo Coxa o jogo Bota para correr Com teta Chutou cruzado Batei e assim certo Só escantei para a equipe Do Alto do Céu O Alto do Céu Que joga aqui É No campo da mata E vai para a cobrança ali Igor A cobrança de escantei Vai com o Igor E agora tem Megão Tem Wesley Tem Erê Tem Augusto E tem Braquim Tudo chega na lista Tem Sebastião Agora Que vai chegando agora Dentro da área Olha Quem vai subir Subiu Olha a cabeça E olha Passa por todo mundo Dá só um tristezinho Aí Henrique Olha a Braquim Braquim Pate para cima Bota o corpo nela E assim tira mais um escanteio Mais um escanteio Mais um escanteio Por favorecer agora Pela esquerda Quem vai parar Com a braça tem Braquim Já tocou curtinho Com Wesley Chegando agora Bota para correr Tocou curtinho Mais uma vez Fez o lançamento É o terceiro escanteio Que você vai curtir Pela equipe Do Alto do Céu Aqui no campo da mata Tem que ter um Cuidadinho Porque tem um resbaixo ali E assim se chutar A tendência da bola Só é subir É isso mesmo Que o campo não é nivelado Desnivelado Aí quando chuta A tendência é a bola E alta Se tiver cuidado Tem que chutar Por cima da bola Não por baixo Porque senão É um chutão E Ator Se começar chutando Desse jeito O gol não vai sair Porque até fica difícil Porque a bola Passa muito alta E a barra Tem um desnivel tremendo Ali Olha Olha a cabeceada Cabeceou pra fora Tem mais um escanteio Tem mais um escanteio É o escanteio É o escanteio agora Com o abraço Cobrou o curtinho Cobrou o curtinho Com o branquinho Olha o branquinho Trocou com o Wesley Ele vai arriscar Oê Olha o goleiro Faz a defesa Vai O goleiro O braço Chuta do meio Da rua O Wesley Vai para a área Vai para a área Vai para a área Tem mais um negócio Tem mais um escanteio Olha o danilo Olha o danilo Danilo Olha o branquinho Olha o neguinho do varelo Com quem? Com o Wesley O Wesley vai querer arriscar Mas deu um coquezinho na bola E assim No contra-ataque Já passando Ele não pula Botou pra correr E ia andar doerinho Aí chega na linha Vai botar ela Pra correr Botou pra correr Vai pegar a criança aí Nessa bola Vai com o Johnny Jogou com o Alan Passou com o Eirinho Eirinho é a vida do 12 Tô sério Passou de baixo A bola sai E imagina o lateral Quem vai para a cobrança De lateral É Romero É Romero Romero vai para a cobrança De lateral Mais uma vez Romero Jogou com o Alan Não passou ninguém E assim Sebastião E a bola fica pra quem? Olha o Júnior Joga lá dentro E olha quem vai chegar Menina Não deu Passou por todo mundo Neguinho do Borel Jogou com o Tepinho E agora tem o contra-ataque Wesley Olha o tapa girar Botafé Chega com tudo Olha o Wesley mais uma vez Vai chegar no contra-ataque Olha o chute Olha o goleiro Braz Afasta o perigo O goleiro Braz É só atira o médico Favoreça a equipe de Serra Branca O goleiro São Braz Chega nela O que é que é isso Liane O Wesley Pegou no meio de campo Saiu com tudo E levou lá E bateu na cara Do goleiro Braz Tá sério Ficou o carinho Ficou com o negão Danilo Chegando Chegando Ficou Opa Olha cá Já tem uma foto Já tem uma foto ali E o juiz Mais atrás Manda mais atrás O juiz Autoreza Olha o Júnior Jogou por baixo Mais uma vez Branquinho Que que é isso O Júnior tá jogando Muito mal Olha Henrique Botou Igor Olha o torcedor Vem com tudo Com Igor Olha o torcedor Que tá jogando Preto e branco Cébra Cadê Azul Vem chegando Passa por todo mundo Na cara do gol E não chega ninguém E olha ele Vai mexer agora O treinador Jânio O treinador Jânio Chama Léo Sai Teta E entra Léo O 17 Léo Sai o jogador Teta Sai o jogador Teta E entra Léo Sai o Teta Pra entrada de Léo Vai lá dentro Com o Lula Sebastião Olha a Nena Paredão Chega com tudo Ele tocou mais uma vez Tocou com o Júnior Olha a Lulinha Tocou com o Lulinha E a bola Sai prensada E o goleiro Opa Que que é isso Tem uma falta ali O goleiro Saiu com tudo Ele pegou Errado Levou mal um cartão Não deu conta Ele tomou um cartão Pegou fora de área O goleiro Da equipe Do alto do céu Chega com tudo Ali empolgado E pega fora de área E já saia Pra jogar Aí a equipe Do alto do céu Tá dando trabalho Pro juiz O goleiro Juarez Vai lá A falta perigosa Com o Lulinha Vai jogar Quem vai cabecear Tocou com o Coutinho Olha lá Bateu Explodiu ali Mais uma vez É escanteio No meio da movuca Tocou com o Coutinho Ali E explode Na zaga Da equipe Do alto do céu Tá tudo igual Até agora Tô tentando entender Como ia ser esse gol Sem ângulo Pois é Olha a Borel Borel Vai jogar agora Com o Henrique Passou por Henrique E olha a Nena Paredão Fechou com o Léo Léo vai bater Bateu o Coutinho Olha lá Olha o chute Passa muito perto O Alain Mais uma vez Alain manda Com toda a esquerdinha E é só escanteio Quero mandar um abraço Para a galerinha Que assiste Opa A bola já vinha por fora Que assiste a princesinha do Caridinho Que acompanha a princesinha do Caridinho E o Berlândia O Beraba Nova ponte Nova ponte Que tem a galerinha Tem Kralda Carvalho Cristiano Cardoso Salete Tem Júlio César Tem a Alexandra Que assiste a princesinha do Caridinho E também em Araxá Cássia Mello Cássia Mello Também em Ailton Em Araxá Minas Gerais Olha lá Olha o Wesley Olha o que foi que ele fez Incrível O menino voa Mais em cima de Romero Quando chega Romero Mata a jogada Olha Ele chegando ali Dois para cima de Romero Sebastião Mais uma vez o Wesley Tocou, Putinho? Olha, Arinho Arinho fez a fita Não deu em nada Já tem a marcação ali em cima dele Com a lã Vai acertar o chute Acertou o chute Tem um bate-bate E olha ali Uma falta Com a mão, Clara Olha o juiz Está atuando muito bem Nesse segundo tempo O juiz está atuando muito bem Entendeu? Está em cima do lance Está em cima do lance O juiz O que é isso? O juiz apitou a falta Coloca a bola no No local onde foi a falta E assim Ele está O juiz É muito O juiz O juiz é pontual É pontual E não se temida Para o jogador Entendeu? Galera Bota para correr Nena Focou por trás Amanda Nena não tem jeito Não tem jeito Rebando o jogador E ele não acerta um toque Ele não acerta um toque E bota para correr Mais uma vez Branquinho Olha a saída de Nena Para Alex Nena sai sentindo Sai sentindo agora E vai entrar Alex número 6 Sai Nena número 11 Entra Alex número 6 Agora não tem mais Só tem Paraná no banco E agora E agora a gente está retrancando o time Saiu Nena um atacante E entra Alex E vai acabar O Jani chama Alex para o meio E como é que vai ficar Só Lulinha ainda Só vai ficar um centroavante agora E zaga E ele puxou a lâmpada atrás Ele quer deixar o jogo empate Não entendeu? Alex Domina a bola Pela esquerda com o Evaldo Evaldo botou o corpo nele Está valendo mais uma vez E assim a lateral Que favorece a equipe de Serra Branca Olha Alex Alex chega com tudo Deixa para Romero A bola está um pouco fofa Qual é a impressão minha? Com certeza está seca Olha Está vazia a bola Mais semana a seguir Mais uma vez Errado Olha Júnior Bateu Olha o goleiro Gol Foi gol ele Foi gol O juiz está olhando ali E conferindo aqui Está perdido Olha o gol Dois para a Serra Branca Foi ele O 15 Júnior César Chega com tudo Cobre o goleiro Uma bola de mansinho O juiz estava um pouco em dúvida Mas foi olhar O lance ficou sem acreditar E assim foi confirmado 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 Dois para a Serra Branca Um baraldo do céu Deu bobeira ali E tomou um golaço O goleiro O goleiro Juarez O goleiro Juarez Só olha para a bola E a bola morre no fundo do gol O jogo foi tão free Que Nem ele acreditou O juiz O que aconteceu O Iliano Que Júnior pegou aquela bola Toda desengossada Sem jeito E mandou para lá E o Pegou Parece que o goleiro Estava meio desligado Que só olhou Achava que a bola ia cobrir E assim ela morreu No fundo do gol A intenção de Júnior foi tocar Que eu percebi ali Mas Foi gol Não é melhor ainda E o que eu vi Até eu fiquei sem acreditar Que tenha sido gol Porque ele se ajeitou Mas mandou uma bola Tão feia O Iliano Que a bola acabou morrendo No fundo da rede Chega Quero mandar um abraço Para o nosso amigo Paraná O patrocinador Se você quiser ir para a cidade De Monteiro Paraná Está três dias por semana Fazendo a linha De Serra Branca A Monteiro E traz suas encomendas também Não precisa você nem ir Só é mandar A encomenda Mandar ele trazer a encomenda Que ele está aí E entrega na sua casa E a bola rola A bola rola Para o alto do céu Vem chegando alto do céu Futuro Mais uma vez Neguinho do Borel com o Jânio Ele já olha com quem tocar Toca com o Léo Mais uma vez Léo Olha com quem tocar Tem um drible curtinho Mas já entrega mais uma vez Olha Célio Vem chegando agora Olha com quem tocar Tem Eirinho Eirinho vem chegando agora Com o número 7 Passou Botou por dentro A bola ficou para trás Mais uma vez Ele recupera Aí olha Branquinho Chega Aí chega na linha com o Jânio Toca muito o mal O que é que é isso Vai entregar E Branquinho já manda Na frente E vai dar um chutão Passa muito perto Um para o alto do céu Saiu vencendo esse jogo Por um a zero E Serra Branca Vira com o Juninho E vai ter empate logo logo Viu Benda Silva Vai ter uma substituição agora Vai ter uma substituição agora Damião E a Elson Organizadores Os organizadores da equipe Do alto do céu Vai entrar agora Já entrou Quem foi que saiu Saiu o Ju Foi isso Olha aqui vai Lulinha Lulinha tocou Curtinho Mais uma vez Borel Bota para correr Para ninguém Chega com o Alex Alex não vai Volta e desiste Da joga da Alex Olha Coutinho Porcelio Tocou por dentro Mais uma vez Sebastião Passou por dentro Olha Sebastião Mais uma vez Vai passar Neguinho do Borel Olha o lançamento Chega agora Feio Olha Jane Já entrou Por dentro Olha Neguinho do Borel Passa o perigo Bota aqui em Lulinha Para correr E agora Lulinha está com ela Lulinha já domina Putou por dentro Mais uma vez Olha Júnior Putou o corpo em Júnior E olha Alain Alain vai chegar Vai fazer a fita Alain é ligeiro Bateu Tocou Mais uma vez Com quem? Com Juninho Passou por dentro Bateu com Alain Alain vai ajeitar Bateu por dentro Ele deu Não É da Serra Branca Mais uma vez É o terceiro Errou E o nome dele é quem? Alain é o nome dele O autor do segundo gol Dois gols de Alain E um de Júnior Assim está Três a um Para a equipe de Serra Branca Dentro da mata Alain chega Faz a fitinha com Juninho E pai e filho Juninho e Alain E Juninho chegou Assim fazendo Olha uma contra-ataque Bateu Prensado Passou por todo mundo Só escanteio Que favorece a equipe Do alto do céu E assim de pai Para o filho E o filho toca Mais uma vez Para o pai Ajeita para Juninho Juninho Ajeita para Alain E chega batendo E assim Marcando o terceiro gol Da equipe de Serra Branca Olha quem chega Mais uma vez Afasta o perigo feio Chegou com tudo Chegou com tudo Alto do céu Aos cinco minutos Abriu para cá Do primeiro tempo E olha a Eirinho Eirinho bateu E bate na canela Pega muito mal E a bola vai embora Mas não sai não Olha a Branquinha Branquinha bota para girar É andador Branquinha Tocou por dentro Igor Tocou Mais curto O Sebastião Sebastião fez lançamento Bota para trás Uma vez Chega ali Tem abrigo O que vai dar ali Naquele vai vem Olha o chute O goleiro Braz Bateu Essa é mais uma vez O goleiro faz duas defesas consecutivas O goleiro Braz Olha ele de novo Mais uma vez O São Braz O São Braz Bota a pegada Assim está machucado O goleiro São Braz Já está caído O goleiro Braz Olha ele está caído Já se recupera Já se recupera Tem um escanteio Pela esquerda Quem vai cobrar Eirinho Eirinho vai cobrar Quem é que vai cabecear Romero no primeiro pau Juninho ali Lulinho na marca do pênalti E quem vai cabecear A cabeceia Afasta o perigo Mais uma vez Olha Alex Alex está Multando para girar Na zaga Mais uma vez A cabeceia do goleiro Braz Fica com ela Olha o bota para girar Mais uma vez Olha O aberto do juiz Falou um pouquinho Aí ele O zagueiro da equipe A branca está caída Flávio Flávio está caído Flávio está caído Flávio está caído Mas já se levanta E a bola já está rolando Já está rolando Ele já tem ali Uma falta em cima De Wesley Quem vai parar Com a branca É Wesley Vai tocar Coutinho com o Sebastião Sebastião já vai Para receber essa bola Tocou Coutinho Por cima O amigão Cabeceou a bola E a bola sai E é mais um escanteio Para essa equipe Do alto do céu Vai lá Quem vai chegar Olha o goleiro Braz Põe em cima do goleiro E assim o juiz Está dando uma falta Deu mais um escanteio Deu mais um escanteio Estou perdido O juiz apitou E não levantou Ele já está olhando Para o relógio Ele deu um escanteio Mais um escanteio Ah, escanteio O jogador foi no corpo Do goleiro Braz O goleiro Braz Botou ela para fora E assim Ele está dando mais um escanteio Ele apontou para o Braz E agora tem a chance De chegar ao segundo gol Quem vai subir Subiu Mais uma vez Neguinho de Borel Olha sério Tocou o Coutinho Mais uma vez Pula por dentro O Júnior Vai botar para a Correirinha Vai passar para o Dogeirinha Ajeitou Já botou Pela esquerda Olha lá Henrique Vai ser Jogou por dentro Passou Dominou no peito E vai ajeitar Romero Afasta no perigo Romero Olha lá Passou por todo mundo Cheirou Deu uma furada Então o zagueiro da equipe Do Aldo Do céu Olha o Jânio Cabeixando para trás Tem um parafuso na cabeça dele E assim sai E o goleiro Braz Deixa a bola sair Acabou Acabou O juiz já olha para o relógio Mais uma vez Já está no zacréscimo Já está de bola Já está no zacréscimo Tocou Tocou o Curtinho mais uma vez Com o Jânio Botou para o Alex Tem a jogada agora Alan Domingo o Curtinho Alan Tocou com o Léo Bota para correr Léo Olha o Léo Está jogando agora Léo Passou aí a bola Sai para fora O jogador Léo Botou e assim vai com ela Mete a mão e manda seguir O juiz não viu Olha a Eirinha Eirinha vai espeitar por dentro Botou por dentro Olha Afasta o periguinho aqui Três para a Serra Branca Um para Alto do Céu Tocou o Curtinho Já vem alto do céu Correr atrás do prejuízo Três a um Olha o juiz toda hora Está olhando para o relógio Mais uma vez Chegou Passou Olha o Emerson Travou com o zagueirão feio E assim ficou Levou a melhor Olha o lançamento Vai chegando Empurrou nas caixas Henrique Olha o Alex Afastando do perigo Com tudo ali Mas o juiz não apita Manda seguir E assim neguinho Do Léo Afasta Olha o brinquinho Para quem já passou O pé por cima dela E a bola ficou por ali Chutou prensado E é só lateral Para o Brinquedo Sai a equipe Do lado do céu Mais uma vez Deu um tribo nele A bola Tirou a lateral Mal Mas manda seguir O juiz estava Perto Manda seguir Olha o Sérgio Passou O Lulinha Lulinha volta para ajudar Serra Branca Está toda retrancada Mais uma vez Afasta o perigo Neguinho de Borel E agora Mais uma vez E a bola não saiu A bola saiu sim O juiz já está A bola está vazia E agora Depois da bola A outra está muito Cheia também Muito boa Não pode jogar Mas dá para o gasto Lulinha Joga para a Lulinha Lulinha está sozinho Para brigar ali Com dois jogadores Com o Sebastião E Igor Terceiro e Igor Olha Afasta o perigo Juninho Mais uma vez Mais uma vez Lulinha E aí Lulinha Lulinha Opa, manda seguir com o branquinho, tem a falta ali, o juiz já tem apitado a falta, tocou curtir o branquinho, tocou com o Sebastião, e ajuda mais uma vez, e essa pista está muito, em cima do lance, vou curtir mais uma vez, o Igor, manda voltar, manda voltar o lance, não tinha apitado, e agora ele vai autorizar, vai autorizar e Serra Branca está ganhando esse jogo por 3x1, vai marcar a barreira ali, a posição da barreira, 12 metros, vai abraçar o Wesley, vai ajudar a equipe de Serra Branca, está toda retrancada, está acabando o jogo, está acabando o jogo, o juiz já olha mais uma vez para o relógio, o que está acontecendo, o juiz já olha para o relógio direto, tocou curtinho, e bateu, passa muito longe, a equipe de Serra Branca está levando a melhor e vencendo esse jogo aqui dentro, dentro de casa, dentro de casa, pé da equipe do Alto do Céu, pé dentro de casa aqui, no campo da mata, olha o Romero, a bola chega e brilha, a bola chega e brilha, olha a branquinha, dominou curtinho, põe roda, mais uma vez, Eirinho, vai voltar para correr, veja filho, estou sério, está metido, está chegando mais uma vez, Henrique, meteu a estrela nela, não tinha ninguém aqui para Serra Branca, está retrancando, está toda retrancada, estou esperando o resultado, olha a branquinha, deixou dois para trás, e agora, Ivo, Gaborel, agora afasta o perigo, mais uma vez, já tem a falta ali, em cima de Alex, olha o Lulinha, Lulinha vai fazer a fita, pulou com quem tocar, vai tocar com quem, botou, por dentro, fez a fita em cima de Lulinha, cega, Wesley, toca curtinho, o Sebastião, o Sebastião que vem agora para o ataque, ajuda, tocou pela direita com o branquinha, o branquinha está para correr, fingiu que chutou, botou, olha o Júnior, bota para correr, com o Alain, não vai dar para lá, a bola está fofa, mas a Alain chega com ela, mas assim entrega, o Evaldi, olha a lateral, ele preferiu a lateral, que ele estava jogando só com o Lulinha, Lulinha vem chegando ali, olha a Lulinha, recebeu Lulinha, manda lá dentro, e olha quem vai chegar agora na cabiciada, Romero, botou por trás, gente, vai dar uma meia bicicleta, não conseguiu, e assim vem Alex, passou por todo mundo, e sério, chega com ela, vai fazer a fita em cima de Léo, vai-se embora, a equipe do alto do céu, com três atacantes contra dois, já que tem a equipe de Serra Branca mais uma vez, o Wesley vai enfeitar, vai ajeitar, não bateu, não deu, retrancou, fez o lançamento para Negão, Negão chegou e bateu, passa muito perto. Negão que chega com tudo, Negão que chega com tudo. Manda a bola, manda a bola, está retrancando, agora, ela fez, manda a cor toda e a bola não sai. Duas bolas furadas, duas bolas furadas, aí o juiz já olha mais uma vez para o relógio. Olha o juiz. O juiz quer jogo, hein? Está relampiando que é uma beleza ele. Está relampiando, daqui a pouco o torol de chuva chega aqui, mas o bom é que deu para ter jogo, entendeu, Rubinho? Isso mesmo. Pensava que ia ter chuva, que teve chuva aqui vizinho. Olha quem vai chegar, mais uma vez, Negão. Bota para girar, Romero na marcação de Negão. Negão vai fazer o lançamento, tocou com o Tim, com o Wesley, o Wesley vai enfeitar. Chegou, já se virou para a marcação, jogou por dentro. Ligo, jogou aqui dentro, tem mais uma vez. Tira por dentro, maravilha, afasta a zaga da Serra Branca. E olha o chute, bateu, prensado e é um escanteio. É um escanteio, é um escanteio. Vai dar um abraço para a Poli. Poli Patriota que está assistindo a princesinha do Caribeira lá no Recife. E também mandar um abraço para a Ednairã, que está no Recife também. Ednairã. Olha lá, olha o contra-ataque. Chega, bate, bateu, olha o gol. O juiz vai dar o gol, o que é isso? Deu o impedido. O juiz deu o impedido. O juiz estava em cima do lance. Estava aí impedido e muito impedido, hein? E o juiz autou muito bem nesse jogo e assim apitou em cima do lance. Olha, Romero, bota para correr. Alan, chega com quem? Com Lulinha. Bota com Lulinha. Olha o Juninho. Passou por dentro. Bota Alan para correr, mas não se entenderam com a jogada. Lulinha deu um pique, deu um pique danado ali. Mas chega assim, com o Branquinho. Deixa para o Wesley. Olha o conflito. Léo, olha o Wesley. Vai arriscar. Botou por dentro com o Branquinho. Teve um desvio no meio do caminho. E é só tiro de meta. Desvio no próprio jogador. Olha o goleiro praz. O goleiro praz já não tem mais pressa. Já não tem mais pressa. Olha o Carvalho que está assistindo a princesinha do cara e ele não resiste. Olha a bola. Acho que ele é mais curtinho. José que está assistindo a princesinha do Caribe. Olha o chute. Passa muito perto e o goleiro só olha. Vai mandar um alô para a turma do Anjiquim que está assistindo a princesinha do Caribe. Assistindo esse jogo. Meu Deus. Serra Branca. E alto do céu. Serra Branca que leva a melhor vencer esse jogo. Por 3x1. O juiz atua muito bem nesse. Os dois lados do juiz. Aqui é um exemplo de juiz. Esse juiz aqui da equipe. Do alto do céu, né? É um exemplo de juiz, hein? Uma equipe muito boa de jogar. Olha ali. Olha a fita, Juninho. Vai bater. Bateu. Lançado. Pra quem? Alantar por a esquerda. Vai dominar. Já dominou. Vai tocar com o Jani Curtinho. Jani dominou com a esquerdinha. Bateu mais uma vez. Vai pra briga e afasta. Tá com o Branquinho. Tá com o Branquinho. Tá com o Branquinho. E agora? Olha o Negão. Bota com o Emerson. Vai chegando mais uma vez. Ivo. Tocou com o Branquinho. Branquinho fez a fita em cima, mas não passa pro Léo. E vai chegando também. Quem vai bater essa bola? Não bateu. Eirinho. Acostando pelo meio de campo. E agora? Manda com o Célio. Tocou com o Coutinho. Pela direita. Vai mandar. Oh! Manda a paulada. E a bola vai pra fora. Lembrando, já tá muito escuro já, Rubinho da Silva. Eu não sei o que que acontece que o juiz tá atuando muito bem. Mas ele já olhou pro Relágio umas 300 vezes. Isso mesmo. Tá muito escuro. Como a lupa da galerinha deu a Giquinho? Tá muito escuro mesmo. O sistema já não tá muito suportando já mais. Entendeu? E se o juiz não finalizar, o sistema vai fechar aqui. É isso aí. Já tá relampiando muito. E agora com a Lulinha. Botou pra correr, hein? Botou pra correr a Alex, mas não deu. Foi um pouco comprida pra Alex. Vou botar pra Lulinha. Botar pra trás. Quem tá com ela? Jane. Lulinha, mais uma. Vem ela. O número 9. Vai pra briga. Célio. Tocou. Com o Wesley. Mais uma vez. Sebastião. Toca com ele. Vai fazer o lançamento pra todo mundo. E bate no joelho do zagueiro. E é só escanteio. Agora tem um escanteio perigoso. Tem um escanteio perigoso. Quem sabe saiu o segundo gol da equipe. Do alto do céu. Quem vai cabecear? Cabecear Juninho. Bota ele pra correr. Ele que é jogo com o Romero. Ele vai arriscar. Bateu de longe. A bola sai. Tá arriscando de longe. E o goleiro sombrai. Só na expectativa. É José Bilso do Citanjitim que tá acompanhando a Princesinha do Caralho. E é isso? Finalizou. Fim de jogo aqui na mata. Três para a Serra Branca. Um para o alto do céu. É isso aí, amigo. Quero agradecer a todos vocês que estiveram conosco aqui assistindo o canal da Princesinha. E domingo tem mais. Domingo tem mais. E por aqui ficamos. Um abraço pra todos que acompanham a Princesinha do Caribe. Nós estamos aqui com o zagueiro Henrique que vai passando aqui. Ó Henrique, vocês saíram perdendo esse jogo por 1x0. Voltaram pelo segundo tempo e viraram esse jogo. O que foi que aconteceu? Teve alguma mudança que a equipe de Serra Branca chegou com tudo e assim virando esse jogo por 3x0, Henrique? Não, não teve mudança não. Joguemos o segundo tempo com o mesmo time. Corremos, começando perdendo ali numa bobeira da gente. Corremos atrás do resultado. Graças a Deus conseguimos a virada. Que nem eu falei no primeiro tempo. Nós íamos correr atrás da virada. Graças a Deus corremos atrás. Conseguimos saímos daqui com a vitória. É isso aí. Você acabou de ouvir a palavra do zagueiro Henrique que tá feliz da vida. Saiu aqui com uma vitória aqui por 3x1. É dentro da mata aqui contra a equipe do alto do céu.